Multiversão Flaviano Ele fala que Nero perseguiu Só que ele não vai também falar aqui Sobre Nero matando cristãos Incendiados aqui Ou com feras É estranho porque ele está falando aqui Depois de Tasco E ele não vai citar isso E aí ele vai falar a menção O Domiciano, ele vai falar O Domiciano igualmente um homem do tipo de Nero Em crueldade tentou erguer as mãos Em nossa perseguição Mas possuía algum sentimento humano E logo após fim A que havia começado Chegando a restituir os direitos Daqueles que havia banido Na verdade não é Domiciano Vou mostrar para vocês Quando eu for falar sobre perseguição Quem foi que restituiu os direitos Dos judeus E romanos Perseguidos por Domiciano Foi Nerva E depois vem Vem o nosso amigo Trajano Então não existe A grande questão aqui A grande questão É que quando fala da perseguição De Domiciano Então a gente tem esse texto De Tertuliano Tertuliano vai estar escrevendo Esse texto exatamente na mesma época Cássio Dio Então a gente vai encontrar Vou trazer para vocês aqui o texto Cássio Dio vai fazer essa menção Mas ele não vai dizer Que Domiciano está perseguindo cristãos E é interessante Porque Se o Cássio Dio E o Tertuliano estão escrevendo Na mesma época Cássio Dio tinha que ter falado mais De cristãos Mas ele vai falar só Ele não vai se referir Ao termo cristão E na época de Cássio Dio Os cristãos já estavam Por todo o mundo Tá galera Estavam pegando até Nave espacial Para ir para a lua De tantos cristãos Que tinham aqui Então a gente vai ter Essa primeira Relação aqui De perseguição De Domiciano No texto Tertuliano E ele está escrevendo Na mesma época Que Cássio Dio Vamos ver mais algum texto Aqui Então Cássio Dio Vai dizer o seguinte E no mesmo ano Em que Domiciano Matou juntamente Com muitos outros Flávios Clemens O Clemente de Roma O ponso Embora fosse primo E tivesse que se casar Com Flávia Domitila Que também era parente Do imperador Ela era sobrinha A acusação apresentada Contra os dois Foi do ateísmo A acusação A qual muitos outros Que seguiriam Os caminhos judaicos Aqui fica a dúvida Judaicos foram condenados Por que ele não falou Aqui cristãos Sendo que o cristianismo Já estava ali forte Por que ele fala Caminhos judaicos E aí ele vai falar assim Alguns deles foram mortos E os demais foram Pelo menos privados De suas propriedades Domitila Ela foi apenas banida Então ela não foi morta Como alguns dizem Então quem foi morto Foi o primo O Flávio Clemens Ou o nosso amiguinho Conhecido como Clemente de Roma Veja só galera Então a gente tem um outro Cara aqui Suetônio Suetônio vai estar Muito antes De Cássio Dinho Olha o que Suetônio vai dizer Sobre a morte de Clemens Aqui Veja que Quem tinha que ter falado Que Clemente Foi morto Por causa do cristianismo Tinha que ser Suetônio Suetônio não se refere A isso Finalmente ele matou Seu próprio primo Flávio Clemens Repentinamente E com uma ligeira Suspeita Quase antes do final De seu consulado Então o que que Estava acontecendo aqui Galera O Domiciano Por causa De ele ter matado O irmão dele Ele estava se achando Perseguido Então ele começou A banir um monte De gente Então não é que ele Estava perseguindo cristãos Ele estava perseguindo Todo mundo Flávio Era um homem Da preguiça Mais desprezível Isso aqui Lembra alguma coisa Para vocês galera Tem o nosso amiguinho Lá que Criou religião Lá e queria Ganhar dinheiro fácil E Domiciano Havia nomeado Abertamente Seus filhos Então O Flávio Clemens Deixou dois filhos E o Como ele matou O primo E baniu A sobrinha Ele cuidou Dos dois filhos E aí Chamou ele De despazia E Domiciano E aí ele termina Dizendo assim E foi por essa ação Em particular Que ele se apressou Sua própria destruição Então veja que Suetone Não fala nada Sobre Clemente Ter sido Morto Por causa De ateísmo Ou por causa Do cristianismo Ele está aqui Um século antes Perfeito Suetone Vai dizer mais o seguinte Aqui Mas ele não Continuou esse curso De misericórdia Uma integridade Ele diz aqui Nesse texto Que Domiciano Ele começou Com um cara bom Fazendo coisas boas De repente No meio do caminho Ele começou A ser um cara cruel Ele mudou completamente Embora se voltasse Para a crueldade Com mais rapidez Do que para a vareza Ele matou Olha só ele matando Aqui pessoas Ele matou Um aluno do ator Pantomínico Pares Que ainda Era um garoto Sem barba E doente Na época Porque em sua habilidade E aparência Ele não parecia Diferente do seu mestre Também Hemógenes De Tarso Por causa De algumas alusões Em sua história A gente não faz Ideia Do que esse cara Criou Foi destruído Ou seja Na época Do cristianismo Ele estava perseguindo Outros filósofos E aí Olha o que ele diz aqui Além de crucificar Até os escravos Que a escreveram Então veja que ele não estava Matando cristãos Ele estava matando Todo mundo Então veja que Ele mata Esse Esse cara aqui Que escreveu alguma coisa Que Domiciano Não gostou O que Domiciano faz Manda matar E aí Os escravos dele Tinham feito mais cópias O que ele fez Ele matou Só que Aí o que acontece A galera Pega esses textos Essas ideias E dizem Ah nós São cristãos Tá Mas esses Morgem de Tarso Aqui não eram cristãos Vocês entendem isso? Então Para os cristãos ali Todos os caras Que morreram Durante o governo De Nero E Domiciano Todos eram cristãos Não Poderiam ter Alguns cristãos Sim Mas você tinha Muitos filósofos Aqui que estavam Escrevendo alguma coisa Que a gente não sabe Alguma coisa Contra o governo De Domiciano Ele matou Também um cara Um general O Agrícola Mas Agrícola Pelo resto da vida Viveu não apenas Em desgraça Mas em seu desejo real Porque os feitos Ele havia realizado Em grandes demais Para um mero general Finalmente ele foi assassinado Ele foi assassinado Por Domiciano Por nenhuma outra razão Além disso Ou seja Só porque Agrícola Era um general Muito conhecido Muito famoso Ele foi morto Não é porque ele tinha feito Qual que era a preocupação De Domiciano Que o Agrícola Assumisse o trono dele Porque quem Quem colocava Os imperadores ali Que eram generais No trono Eram os próprios soldados Então como o Agrícola Era um cara Muito querido por Tito Ele vai falar assim Apesar Apesar de ter recebido Honras triunfais de Tito Olha só Ou seja Então os ciúmes de Tito E a preocupação Do Agrícola Tomar o poder dele Ele matou o cara Então veja Que não tem nada A ver com o cristianismo Então essa ideia De perseguição Domiciano Perseguindo cristãos Não funciona Isso é tertuliano Que vai fazer Cássio Dio Vai dizer aqui também Quem que ele matou mais Ele não culpou Nem mesmo As virgens vestais Mas as puniu Sob acusação De terem tido Relações sexuais Com homens Dizem até que Com o resultado Do caráter severo E cruel De seu exame E do grande número De pessoas acusadas E punidas Um dos pontífices É o Vilsa Gripa Não pôde suportar isso Mas Horrorizado Expirou naquele momento Na Câmara do Senado Por que na Câmara do Senado O pontífice Porque os pontífices Eram senadores Domiciano também Se orgulhava De não enterrar vivo Como era costume As vestais Então existia um costume Que essas virgens vestais Se elas Perdessem a virgindade Elas eram Emparedadas Vivas Morriam lá De fome E aí Ele matou ela De outra maneira Então ele se orgulhou Disso Mas veja que Novamente A gente tem aqui Tito matando Virgens vestais Pontífices Mas nada a ver Com cristãos Suetônio vai dizer Mais o seguinte Além de outros impostos Os judeus Isso aqui era um imposto Que o Espasiano criou E no Miciano Ele tornou mais Mais severo Os judeus Os judeus foram cobrados Com o máximo rigor E foram processados Sem reconhecer publicamente Que a fé Ainda viviam Como os judeus Como aqueles Que ocultaram Sua origem Olha só Os judeus Querendo se ocultar Ali para não pagar imposto E não pagaram O tributo cobrado Do seu povo Lembro-me de estar presente Em minha juventude Quando a pessoa De um homem De 90 anos Foi examinada Perante um procurador Em um tribunal Muito lotado Para ver se ele foi Circuncidado Ou seja Os cristãos Não eram circuncidados Então os cristãos Não pagavam impostos Apenas judeus Então quem não pagava impostos Eram os romanos Porque os romanos Não faziam circuncisão Então veja que novamente Aquela ideia De onde tem essa ideia De que cristãos Eram judeus Aqui Mais um problema Porque só os judeus Pagavam os impostos Os cristãos não pagavam E os cristãos Não faziam circuncisão O Novo Testamento Em seu primeiro contexto